No vídeo de hoje, vamos tentar responder o maior número de questionamentos sobre o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 para os trabalhadores informais. Preste atenção aqui, esse pagamento no valor de R$ 600,00 por 3 meses, lembrando que esse período de 3 meses, ele pode ser estendido, a depender da situação que nós estaremos daqui a 90 dias. Nós tivemos o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, a Câmara aprovou esse projeto para o pagamento desse auxílio no valor de R$ 600,00 para todos os trabalhadores informais e os microempreendedores individuais. Eu gosto de dar exemplo, Walter, o que é um trabalhador informal? Aquela pessoa que vende alguma coisa em faróis ou entrada de grandes eventos, parques, enfim. Isto é o exemplo clássico de um trabalhador informal. Pois bem, essa proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados, será analisada pelo Senado Federal. Isto está previsto para acontecer na próxima segunda-feira, e evidentemente que nós vamos repercutir as informações oficiais aqui para vocês. Então, a situação atualmente é esta. A proposta será analisada pelo Senado, porque já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Se não tivermos qualquer alteração na redação do texto, os requisitos para receber o pagamento serão os seguintes. Ser uma pessoa maior de 18 anos de idade, não ter um emprego formal. Se você tiver a carteira registrada ou for funcionário público, você é um trabalhador com emprego formal, e, portanto, você não tem direito. Preste atenção nessas informações. Se não houver alteração no texto pelo Senado Federal, certamente haverá alterações, mas nesse sentido aqui eu acho difícil. Então, o trabalhador formal não tem direito. O que é um trabalhador formal? Aquela pessoa que está com a carteira devidamente assinada, ou é funcionária pública. Pessoa funcionária pública não terá direito a este auxílio, por quê? O benefício é destinado a trabalhadores informais e microempreendedores individuais. Tudo bem? Você não pode estar recebendo benefício previdenciário. Aposentado pode receber esse auxílio? Não. Aposentado está recebendo um benefício previdenciário. Então, não pode. Walter, a pessoa que está recebendo o BPC, o benefício de prestação continuada, pode receber o auxílio emergencial? Não. Essa pessoa já recebe o auxílio assistencial. Então, por essa pessoa receber um benefício assistencial, BPC, LOAS, benefício de prestação continuada, ela não pode receber esse benefício. Aquela pessoa que está recebendo o seguro desemprego, pode receber esse auxílio? Não. Essa pessoa está recebendo um benefício e, portanto, não pode ser beneficiária também do auxílio emergencial. Além disso, aquela pessoa que está recebendo algum benefício de outro programa de transferência de renda do governo federal, também não pode receber esse benefício. Com a exceção do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Entretanto, as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família poderão receber o auxílio emergencial. Entretanto, durante o período em que ela irá receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600, ela deve abrir mão do Bolsa Família se o valor do auxílio emergencial for superior ao Bolsa Família. Ela deve fazer a opção de receber o auxílio emergencial, tendo em vista que o valor é maior do que o Bolsa Família. Acabou o período do auxílio emergencial, ela volta para o Bolsa Família normalmente, sem nenhum problema. Mais requisitos sobre a renda familiar. A renda familiar mensal per capita por pessoa deve ser inferior a meio salário mínimo. Pega tudo o que você ganha, divide pela quantidade de pessoas que tem aí na sua casa. Se o valor por pessoa for superior a R$ 522,50, você não tem direito. A renda per capita, a renda mensal por pessoa, deve ser inferior, menor que meio salário mínimo. Aqui nós temos um probleminha, porque mesmo que a renda seja inferior a meio salário mínimo, se a família ganhar mais que R$ 3.135,00, a família também não será beneficiada com o auxílio emergencial, se não tiver alteração no texto. É bom que se ressalve. Vamos a um exemplo. Tem uma família de 10 pessoas na mesma residência, só que a renda dessa família é superior a R$ 3.135,00. A renda per capita por pessoa vai ser inferior a meio salário mínimo. Entretanto, como a renda total, tudo o que a família ganha, é superior a R$ 3.135,00, essa família também não será beneficiária do auxílio emergencial. Tudo bem? Ou ainda, para aquelas pessoas que fizeram declaração de imposto de renda no ano de 2019, as pessoas que entregaram declaração de imposto de renda no ano de 2019, e o rendimento tributável recebido por essa pessoa foi superior a R$ 28.559,70, de acordo com o texto da lei, essa pessoa também não será beneficiária do auxílio emergencial. Esses requisitos que nós dissemos acima, eles te qualificam para fazer jus, para ter direito ao benefício. Então, se você preencheu algum desses requisitos que eu citei acima, significa dizer que você é uma pessoa elegível para receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 durante três meses. Agora, vamos ver se você preenche as condições para receber esse benefício. Walter, e quais são essas condições? São as seguintes. Você deve exercer atividade na condição de microempreendedor individual. Você deve ser um MEI. Walter, não sou MEI, não sou microempreendedor individual. Então, você deve estar contribuindo para com o regime geral de previdência social. Você deve estar contribuindo para o INSS na condição de contribuinte individual ou contribuinte facultativo. Nós temos todos esses esclarecimentos em vídeos anteriores, portanto, não preciso aqui ficar repetindo essas informações, o que venha a ser um contribuinte individual ou um contribuinte facultativo. Não sou um contribuinte individual e não sou contribuinte facultativo. Também não possuo MEI. Eu não sou um microempreendedor individual. Neste caso, então, você deve ser um trabalhador informal inscrito no Cadastro Único. Walter, posso sair correndo agora e fazer a minha inscrição no Cadastro Único? Não, você não precisa fazer isso agora. Era para você estar inscrito já no Cadastro Único. Se você não estiver inscrito, não se preocupe. Por quê? O que vai acontecer, pessoal? Para aquelas pessoas que não estão inscritas, entretanto fazem jus, têm direito ao auxílio emergencial, o ministro da Economia disse que vai acontecer o seguinte. A Caixa Econômica Federal vai liberar o pagamento e depois verificar essas informações. Se você é uma pessoa que preenche os requisitos ou não. Cuidado, não é para todo mundo que não preenche os requisitos ir lá receber, porque senão depois você vai ter que devolver os valores e ainda responder um processo criminal. Agora, se você acha que tem direito, você vai receber e depois a Caixa Econômica irá verificar essas informações. Lembrando que o Ministério da Cidadania irá divulgar informações a respeito do cadastro para você receber esse benefício. Então, o Ministério da Cidadania ainda não divulgou. Tem um site sendo compartilhado em redes sociais, em grupo de WhatsApp, dizendo que foi o Ministério da Cidadania que divulgou. É mentira. Inclusive, lá na página oficial do Ministério da Cidadania, já tem um alerta dizendo que se trata de uma notícia falsa. Inclusive, eu recebi essas informações via WhatsApp. Na verdade, trata-se de um link para a captação de informações ou para que a pessoa clique em anúncios e, com isso, a pessoa que enviou seja remunerada. Ou seja, trata-se de uma fraude como milhares de outras que nós temos no Brasil. O Brasil é cheio de aproveitadores de todas as espécies. O texto da lei diz que a pessoa deve ter cumprido o requisito da renda média até o dia 20 de março de 2020. Então, ela já deve ter preenchido esses requisitos lá em 20 de março. Não adianta preencher agora, tudo bem? Recapitulando, nós não temos definida ainda a forma de pagamento. Provavelmente, e aqui é uma intuição minha, nós não temos a informação ainda. Os bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, devem disponibilizar esses valores em contas digitais e basta que o trabalhador apresente um documento de identificação em uma dessas instituições para receber esses valores. Isso é uma intuição. Nós não temos ainda a definição da forma de pagamento, bem como nós não temos ainda um portal divulgado pelo Ministério da Cidadania, que é o ministério responsável por esse tipo de programa social, para que as pessoas possam fazer o cadastro. Então, isso será divulgado depois que o Senado aprovar essa medida. O texto ainda deve ser aprovado pelo Senado. Nós temos outros projetos que os congressistas querem incluir nessa proposta para aprovar em um pacote só uma renda mensal mínima para aquelas pessoas que necessitam de auxílio do governo federal, uma espécie de distribuição de renda para as pessoas carentes. Então, tudo isso nós só ficaremos sabendo após a aprovação do texto final pelo Senado Federal. Até agora, nós temos a aprovação feita pela Câmara dos Deputados. A redação do texto aprovado pela Câmara já foi enviado ao Senado Federal e tudo indica que o Senado votará na próxima segunda-feira. Compartilhe essas informações em suas redes sociais, em grupo de WhatsApp. Eu quero ver se vai ter alguém que irá me marcar nas redes sociais dizendo que compartilhou este vídeo. Vou ficar aguardando essa notificação. Um forte abraço para todos vocês e fiquem atentos até a minha próxima publicação.